Nem muito quente, nem muito frio. Ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza. Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A expectativa aumenta a cada minuto. Assim como o barulho da torcida nas arquibancadas. Aqui, como em tantos outros lugares, o futebol é pura paixão. Começa o jogo. Inverteu bem. Mbappé vai mandar para o gol. Aí ele pensou, agora eu se consagro. Não era uma bola fácil. O cara tinha outras opções mais fáceis de jogar, ou menos difíceis. Ele pegou de primeira e fez isso um bolaço. Só dá para bater palmas para ele.